Índia Atelier, Arte Reborn, dia de compra. Fui na rua comprar uma coisa, olha o que eu comprei. Meia pérola, meia pra fazer laço, anilina, depois eu explico pra que é essa anilina, bico de pato, olha gente, essas colherinhas aqui eu explico depois pra que é, potinho, pra levar, né, pra encaminhar os bebês, esses treco-treco aqui. Aff, eu vou comprar uma coisa só e acabo comprando um bocado. Beijos de luz!